Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hopp, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui o que tem à disposição pra nós no circuito. Lembrando, o circuito é um local onde você pega os wireframes e também se você pegar, né, rotação, né, e umas armas em canon. Você vai clicar aqui no circuito de dúvida e tá, mas pra isso, você tem que fazer a jornadinha de dúvida e a experiência de dúvida, tá, pra liberar o circuito e também você tem que ter depois a chavinha do preço de aço, belezinha? Vamos dar uma olhadinha aqui no circuito de disposição essa semana, Excalibur, Trinity e Amber, cara, com certeza, aqui a gente não tem muito o que pensar, gente, a Trinity é o mais chatinho de pegar, o que acontece? Vamos mostrar pra vocês aqui, ó, Excalibur e Amber, o Excalibur, tá, só pra revisar aqui, você vai fazer uma missãozinha em Marte de assassinato, que vai ser aqui no War, tá vendo aqui, ó, você mata esse carinha aí, tá o tenente, é de boa. Depois, Saturno, você vai pegar a Inver, vai ter aqui a missãozinha, deixa eu ver aqui, cadê o assassinato, cadê o céu, nossa, cadê, o Calypso não é, piscinas, cadê, cadê, oxe, é aqui mesmo, tá só aqui, ó, tá aqui embaixo, é assassinato general. Ele é um pouquinho chatinho, tem que dar uns tiros nas costas dele, tá, gente, mas, né, de boa. Agora, a Trinity, a Trinity, vou até te mostrar pra você aqui, ó, vou voltar pra lá, que você vale a pena pegar a Trinity. Uma que a gente tá fazendo, fazendo também, gente, uns vídeos sobre Eidolon, então, a testa pode usar a Trinity normal, tá, funciona também. O que acontece, olha só, a Trinity, tá, deixa eu pôr aqui na, procurar a Trinity, aqui, ó, tá. Ela é um personagem chato de fazer, que você vai ter que farmar umas, como chama aquele negócio lá, peraí. Você tem que, antes de você, porque assim, é um assassino, é ambulas, tá, ambulas aqui em Plutão, mas, sabe o que acontece? Não é só isso, não, olha só a rotação, tá, você tem aí, de 27 vezes, 14, 14, se fosse só chegar lá e matar, né, as ambulas, mas não é. O que acontece, vou até mostrar pra você aqui, ó, ela pede umas moedas, cara, uns negocinhos, tem que escanear. Tem que ver aqui, ó, vou mostrar pra você aqui, qual que é o nome daquele, Plutão, vou pegar Plutão aqui, Plutão, tem que ver aqui, ó, ambulas, aqui, Hades, tá vendo aqui, ó, ambulas. Ele pede o seguinte, ó, ele pede sinalizador de navegação de ânimo, tá, isso aqui, o que seria sinalizador? Aqui em Plutão vai vir umas naves, tá, e elas vêm embaixo, tem uma ambula presa, e aí tem que esperar aquela nave pousar, mantar, mantar aquela ambula que fica lá, doidinha lá, pra pegar esse sinalizador. Então, senão, você não faz aqui, tá, aproveita, aproveita e pega a sua, a sua trinde aqui, que é mais fácil, tá, opa, deixa eu fechar aqui, que isso aqui é menos trabalhoso, beleza? Então, pega a sua trinde aqui, e também, se você já pegou, você deixa ela lá no bocão, tá, deixa eu clicar aqui pra escolher também, tá, sim. Tem algum mod interessante? Tem na trinde, ó, tá? Geralmente aqui, gente, geralmente você gasta uma hora e pouquinho, uma hora e meia, pra fazer todo esse trajeto aqui, pegar as partes da trinde e os mods, belezinha? Agora vamos ver aqui no percurso de aço, quais são as armas que estão disponíveis aqui no percurso de aço. Temos aqui a Torid, ótima arma, encarnação Gênesis Tox, oh, Toxociste, hum, gente, ó. Ui, é só, boa, hein? Bom, aqui não tem muitas coisas, gente, pega a nossa Torid e pega também essa Toxociste, ótima, as duas armas são top, top, pode jogar com ela, você vai gostar, tá? Depois, se você já tem as armas de Carnon, é a Mithra, deixa eu passar, eu fiz também, aqui também eu fiz, a Atmos também já fiz, tá? Se você já fez, você pode passar por opção de escolher Ribens, vou pegar o de Rifle aqui, e o de Pistolinha, e vou confirmar. Tem também curva, mas não vale a pena não, tá? E geralmente aqui tá todo esse processo aqui, eu gasto 5 a 6 horas, rapaz, haja paciência, hein? Se tiver tempo sobrando, a gente faz, mas se não, é... O legal é que às vezes vem aqui uns bônus, mas não veio, veio só os Arcanos, cara? Vamos ver, tá? Mas com certeza ali, gente, vale a pena você pegar lá a Torid e a Toxociste. E aproveitar também aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, né, no meu aqui, ó, no seu acernal aqui embaixo, acernal não, né, no Helmet. Cada pessoa, gente, tem um diferente do outro, tá, gente? Você vem aqui, ó, no bocão, esse que eu sou um personagem, tá vendo? Pra mim, a semana, eu tenho aqui um Excalibur, uma Banshee e também uma Nova, tá? Então se eu vim aqui, se eu sentar aqui com o Excalibur e colocar fortalecimento, eu vou deixar aqui ter mais força da minha habilidade, chance de tirar umas primárias com o nosso Sabanshee, e assim vai, tá? Isso aqui dura uma semana. Na minha concepção, eu acho que não vale muito a pena não, porque você acaba gastando recurso. Mas se você quiser brincar aí, testar, digamos que vem um personagem forte pra você aí, vem um culeiro aí que aumenta mais aí do dono da Amelie, então você faz uma brincadeirinha aí, falou, gente? Bom, antes de mais nada, obrigadão por ficar até o finalzinho do vídeo, e queria convidar você aqui, ó, a partir das nossas livezinhas, então se você quiser de um clã, tem sorteio, tem Discord, dá pra jogar junto, farmar aias, é, caçar a Eidron, só colocar nossas lives a partir das 18 horas na Twitch, beleza? Então fazer umas lives simultaneamente também no YouTube, mas aí não tem um usuário fixo? Quem sabe, né? Quem sabe a gente que é só mais no YouTube também, tá? Então deixa eu aqui no vídeo, e espero você às 18 horas na Twitch. Até mais, valeu, tchau!